Inicialmente, boa tarde a todos, a todos aqui presentes. Queria agradecer a presença de todos os senhores e senhoras nesse evento muito importante, tanto para a Polícia Militar, como principalmente para a comunidade de Binópolis. Eu queria fazer questão de fazer a leitura de algumas nominatas, cumprimentar aqui o nosso amigo, Daniela Estivaldo Martins, secretário municipal de transportes, e já agradecer a Prefeitura Municipal, a pessoa do nosso prefeito, que não pôde estar presente, as intervenções que foram feitas nesses pontos para que propiciasse, proporcionasse a instalação desse serviço a partir dessa data. Eu excelente isso, senhor deputado, estudou o Alfa Adelar, também agradecendo, deputado, pelo todo o apoio que o senhor tem nos prestado, especialmente em Nova Serrana, mas também aqui, através desse serviço que hoje a gente inicia, aqui no município. Então, a gente conta com o senhor, na próxima gestão aqui também, de todo esse apoio que o senhor sempre destinou e o carinho que o senhor tem pelo Polícia Militar. É o meu amigo, tenente-coronel Marcelo Carlos da Silva, chefe do Estado-Maior da 7ª Região, obrigado pelo apoio. Tenente-coronel Rodrigo, comandante do 20º Terceiro Batalhão. Major Alexander, comandante da 7ª CID, Policialmente Especializado. Meu amigo, tenente-coronel Paulo César Gonçalves Fernandes, comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar. Obrigado pela presença. Queria agradecer a superintendente-geral do Hospital São João de Deus, a senhora Elisa Regina Guimarães, e agradecer aqui, a senhora falou em nome de todas as pessoas, de todas as comunidades que estão recebendo essa base hoje, e agradecer pelas palavras aqui de incentivo, e pelo apoio também na estruturação lá do hospital, para que recebesse nesse serviço lá. Sou presidente do Núcleo da União dos Militares de Minas Gerais, de Divinópolis, coronel de Marmila do Campos, ex-comandante do 10º Terceiro Batalhão. Sou coronel Eduardo Carlos de Paulo, ex-comandante da 7ª Região. Muito obrigado, senhor coronel Eduardo. Tenente Adeu, representando o Major Paulo Antônio, agradecer aqui também o senhor Valdemar Amaral, diretor-presidente do Hospital, diretor-presidente do Mercado ABC. Agradecer também, senhor Valdemar, pelo todo o apoio que o senhor sempre nos prestou aqui, pelo Polícia Indicado. José Levi, presidente da Caspi, obrigado pela presença. Nosso sargento El, vereador municipal de Divinópolis. O senhor Eral Araújo, deputado federal, representando o deputado federal Jair Martins. Sr. Presidente da ACOM, o senhor Wilson Martins de Preitas. O senhor Supervisor do Supermercado BH, Robson Ferreira Pires. O presidente do Rotary de Divinópolis, Walter Teicano, nosso maestro Walter Teicano. Cumprimentar aqui também o gerente do Terminal Rodoviário, a senhora Laís de Castro, e agradecer também ao Terminal Rodoviário pelas obras que foram feitas aqui também, para que a gente tivesse uma base aqui nesse local. Senhora Conceição Maciel, assessora de comunicação da Gerdau, senhora chefe administrativa da Gerdau, Flávia Lourenço Azevedo de Oliveira, obrigado pela presença. Senhora diretora-geral do presidente Floramar, Elisabete, Inês Fernandes. Agradecer aqui também ao doutor Ivan Lopes, que é o chefe do SESC do departamento, nosso amigo e parceiro, agradecendo pela presença. Bem como o doutor Leonardo Pio, delegado regional de Gerdau. Cumprimentar aqui também os companheiros da imprensa, a pessoa do nosso amigo Geraldo Paz. Eu queria rapidamente, é um momento muito importante, marcante para a Polícia Militar e também para a comunidade de Gerdau. Então, eu vou pedir só um pouco da paciência de senhores, só para citar alguns aspectos relacionados a esse serviço. Só para os senhores entenderem, Cidade de Minópolis, ela possui cinco setores de policiamento. Ela é dividida territorialmente. E para cada setor, está sendo implantada uma base de segurança comunitária. Ela é setorizada. Então, o critério é uma base do setor. E nós tivemos que estabelecer alguns critérios. Quais foram os critérios de instalação da base? Primeiro, a questão socioeconômica, demográfica, até mesmo questões culturais. Mas o principal, para atendimento das bases, é a questão do índice de criminalidade violenta. Então, esses locais onde estão sendo implantadas as bases, são locais que, historicamente, nós temos um registro de crimes violentos nesse entorno onde a base está sendo implantada. Então, os locais foram definidos após um estudo que foi realizado, juntamente com o comando da instituição, para que fossem definidos os cinco pontos. Fizemos um treinamento desses 40 policiais que estão aqui à frente, juntamente com os tenentes, que são os chefes de cada setor. Então, um total de 45 policiais, que vão estar atuando em doravante nas bases de segurança comunitária. Os tenentes compareceram, foram em governador Valadares, fazer esse treinamento, e os demais repassaram esses conhecimentos com os policiais aqui, para capacitá-los por serviço. A base, ela atua no sistema de rede. Então, os policiais, inicialmente, eles vão até as comunidades, nesses pontos onde ele está atuando, buscam as principais demandas, atuam preventivamente, repassam as principais demandas para o comandante do setor, e ele, por sua vez, repassa ao comandante de companhia, para que, caso seja necessário, ocorra um recobrimento do policiamento nesses locais. Então, é de extrema importância essa atuação em rede, tanto dos policiais que estão lá na ponta da linha, mas dos gestores, que são os tenentes, e dos comandantes de companhia, que são os oficiais, os capitães, que vão coordenar todo esse serviço em cada subiário. Então, estão sendo lançadas cinco bases, e cada uma com a característica própria de atuação em cada local. Juntamente com a base, que ela já tem uma tecnologia embarcada para atendimento de ocorrência, nós temos as duas motocicletas que, via de regra, atuam, atuam, num período ali, num raio de três quilômetros da base. Essas motocicletas, elas têm uma atuação planejada e focada em cada ponto que a gente tem que ocupar em cada horário que foi estabelecido. Então, o policial já sabe, ele vai percorrer 40 minutos na moto e 20 minutos ele fica parado em determinado ponto. Então, a base que está lá no bairro Niterói, lá no Alto São João de Deus, ela vai atender todo o comércio do bairro Niterói também, através das motocicletas. Então, é um serviço que ela atende não só o local onde a base está, mas um torno, um raio, aproximadamente três quilômetros. Então, ela é composta por quatro policiais, o turno de lançamento é de 14h às 23h30. É o horário de maior incidência que nós temos em Juminópolis, de ocorrência de crimes. Então, ela vem tanto atender a necessidades comerciais, principalmente da região central, mas também outros públicos, como no caso lá do Alto São José, atender também o campo universitário, da UENG, da Universidade de São João da Verde, do centro administrativo. Então, cada local, ela tem um foco específico para aquela comunidade. Ela é lançada a partir de agora, então, a partir desse momento, nós já vamos fazer o lançamento, o serviço é iniciar agora, todos os dias da semana, nesse horário de 14h às 23h30, podendo se estender para a parte da manhã, dependendo do efetivo que a gente tiver disponível. Mas esse horário é o horário que, em regra, nós estaremos lançando. Eu queria, por fim, aqui, fazer alguns agradecimentos especiais, primeiramente ao comandante-geral do Conselho de Itá, coronel Ebers de Figueroa, e também ao subcomandante-geral, coronel André Leão, que proporcionaram para nós esse serviço. Hoje ele está sendo lançado em Divinópolis, em Sete Lagoas, em Governador Valadares. E nós somos premiados com esse serviço, que será de muita valia, muita importância para nós aqui. E também agradecer aos nossos parceiros, como já citei aqui, Pernal Rodoviário, Prefeitura Municipal, Paulo Saldão de Deus, todos aqueles, a CEMIG, todos aqueles, de alguma forma, contribuíram para que hoje a gente estivesse lançado esse serviço. Por fim, eu queria finalizar as minhas palavras, afirmando, com certeza, que esse serviço aqui, ele vai fazer mudanças na questão de segurança pública na cidade. Eu posso dizer aqui que, para nós, aqui vai ser um divisor de águas, principalmente com o acesso à comunidade, nós teremos mais cinco pontos de regiões de ocorrência, e principalmente pelo conceito operacional de proximidade com as pessoas e com a comunidade. Então, onde ele já foi instalado, ele realmente fez mudanças, e a gente tem uma expectativa muito positiva, nós temos uma tropa extremamente compromissada, dedicada, e eu confio muito nos policiais que tem, e tenho certeza que nós vamos prestar um serviço de excelência para a comunidade que tanto merece. Muito obrigado.